Ah, eu não acredito que o Robson morreu, não! Robson não morre, Robson! Ah, droga, droga! O Robson morreu! Meu amigo Robson, tão jovem, ele só tinha 94 anos! A culpa é sua! Mulher, a culpa é sua! Ah, toma! Galera, parece que o velho tá maluco aqui, o velho do Round 6 tá super maluco, pessoal! Vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você gosta da série Round 6 e dos vídeos em que ela trata! E também se você tem medo da boneca maldita, beleza? Agora o velho vai fazer algumas coisas aqui na rua e depois eu acho que vai acontecer uma coisa um pouco, um tanto quanto estranha Que vai levar o velho até a boneca maldita, que pelo que eu fiquei sabendo vai no final matar o velho Mas eu quero saber como que isso vai se desenrolar ao longo da história Então fica no vídeo até o final pra acompanhar essa aventura Ai, ai, deixa eu fazer algumas compras aqui no mercadinho Tá uma bagunça nessa cidade aqui, podia dar uma acalmada, né? Aham, o que esse cara quer? E aí cara, você tá todo torto! É, que se dane, não é da tua conta não, velho! O que? Cai pra dentro, entrão! Seu imigrante desgraçado! Volta aqui, imigrante! Volta! Toma! Peste! Volta aqui, imigrante! Este cano safado! Volta aqui! Quer saber? Toma! Toma aqui também! Eu já tô de saco cheio! Eu já sou rico pra debel! Eu tenho que me divertir de alguma forma! Cadê o jogo? Ei, o que é isso? Toma! Legal! Ai! Ai, meu Deus do céu! O que que eu fiz? Ai, ai, ai! O que que eu fiz? Ai, meu Deus! Velho! Eu não sabia que era você! Quadradinho? O que que você tá fazendo aqui? Eu tô fazendo isso daqui, ó! Faz um quadradinho de oito! Faz um quadradinho de oito! Faz um quadradinho! Faz um quadradinho! Galera, esse quadradinho tá um pouco diferente do da série! Ah, chefe! Sua doida! Amiga, o que que você quer fazer? Me dá um soco! Toma! Pronto, chefe! Na verdade, você é o chefe dos chefes! Eu vim aqui pra você... Vai pro jogo! Está pronto! Tá bom! Vamos lá participar, então! Eu já tava de saqueiro! Mas antes disso, vem cá! Vem cá, vem cá! Antes disso, a gente tem que fazer alguma coisa! Por quê? Aqui, ó! Doar dinheiro para mendigos! De rua! Isso não é mendigo! É meu amigo... Meu amigo que faleceu! Mas isso aqui é mendigos que faleceram, velho! Joga um dinheirinho pra eles aí! Aí, velho! Ah, joguei o dinheiro! Você é bravo, hein, velho! Não tá nem aí pra nada! Se quer ganhar dinheiro, tem que jogar o meu jogo! Eu que não vou ficar doando pra mendigo! Pronto, velho! Agora a gente vai pra lá, hein! Se prepara! Aperta o cinto! Ai, droga! Aperta o cinto pequenino! Cinto de beleee! Yeah! Tamo indo pra lá, velho! Segura, senão você vai cair! Segura as pontas! Ai, eu acho que eu me enjei as calças! Que nojo esse carro é novo! Ai, que doideira! Nossa, eu quero o voo! Você vai me levar pra ilha, maldita? Ai, não! Vai me levar pro esconderijo secreto! Isso! Ai! Não! Volta aqui, velho! Ai! Ai, que brilha a cravícula! Desse jeito eu vou morrer antes da boneca! Tá bom, vamos lá então, vai! Pronto, velho! É só entrar ali que vai começar do jeito que o senhor falou! Galera, isso tá ficando meio aterrorizante! O velho já foi pego pra ser levado até o covil da gangue dos rosa pra iniciar os jogos! Calma aí, pessoal! Não, chefe! Eu não fiz nada! Galera, galera! Isso é o chefe! Ele parece velho, corcunda, todo fedido de xixi! Mas ele é o chefe, hein! Mas eu vou participar do jogo, hein, pessoal! Pra me divertir, porque eu sou um mongol! Como um velho mijão vai ganhar esse jogo? Quem falou isso? Ixi, triângulo! Não! É esse aqui, velho! Você tá surdo? Não bate nele! Não foi ele que falou! Foi ele, sim! É esse que eu faço com vagabundo! Ele é um velho... Parece um velho coroca que não entende nada! Toma aqui, então, coroca! Diga só! Chefe, não sou eu! Não sou eu! Vamos entrar aqui, velho! É, chefe, desculpa! Vamos indo, então! Aqui, ó! Vamos... Aqui, aqui... Ah, opa! Boa tarde! Tudo bom! Boa tarde! Boa tarde, participantes! Ah! Estou falando nos microfones! Todos vocês, os participantes, devem se preparar para serem transportados para uma ilha! Ila? Transportados para uma ilha! Juntamente, vocês encontrarão a bonequinha e ela vai falar... Batatinha frita! Batatinha frita! Isso! Um, dois, três... E quando ela falar isso e ficar de costas, vocês devem andar! Mas se ela pegar você andando, ela vai te matar! Eu adorava brincar disso quando eu era criança! Adoro bater em otário! Ai, chefe! Pronto, chefe! Você está preparado para ir para a ilha? Sim, mas eu quero falar com o preto primeiro! Ai, meu Deus! Tá, chefe! Vamos lá chamar ele! Vamos esperar ele aqui! O elevador está funcionando! Ai, droga! Está quebrado! Depois, conserta o triângulo! É bom que eu já fico mais treinadinho para bater nos outros lá no jogo! Ai, ai! É muito divertido! Batei em otário! Ai, ai! Cadê o... O boss... Round 75? Ah! Ah! Você não está aqui no otário! Ai, ai! Para aqui! Chefe! Cadê o velho 001? Estou aqui! E aí, velho 001? Ai, ai, ai! Estou praticando o Cooper! Ai! Oi, chefe! Oi, boss! Bofe! É bofe! Ei, chefe! Oi! Então, você está preparado? Você ouviu no microfone as coisas que estavam sendo faladas no alto-falante? Sim! Sim! Aquele mesmo esquema de sempre, né, chefe? Isso! Mas o senhor tem que... O senhor é um participante, hein? O senhor pode morrer, hein? Ai, meu Deus! Eu achei que eu estava... Que eu era café com leite! Ah, café com leite! Você é só o leite, né? Se for eu, sou o café! Ah, é verdade! Chefe, só para ver se você aguenta! Tá, agora o senhor vai ser teleportado para lá! Depois que eu te der uma... Bater com o Taser em você! Ah, não, Taser, não! 3, 2, 1, e... Ah! Ah, você vai começar? Cadê a boneca? Ela está ali? Deixa eu ver! Ah, a boneca está ali! Tá, então vamos lá! Batatinha frita! 1, 2, 3... Hum! Ninguém se mexeu! Vou de novo! Batatinha frita! 1, 2, 3... Ah, ah! Peraí! Tem alguém lá atrás! Está paradinho! Você morreu! Ha, ha, ha! Ai, ai, ai! Não adoro! Vai morrer! Será que ela te vai falar agora? Porque o áudio eu não ouço! Ai! Batatinha frita! 1, 2, 3... Ai, deixa eu ver! Foi você! Fortinho! Deixa eu fazer uma análise! Hum! Tem um velho lá atrás! A galera da gangue de Jô Atas também está jogando! Batatinha frita! 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ah! 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 Ninguém se mexeu! Vamos lá! Quase! Quase, galera! Batatinha frita! 1, 2, 3! Ah! Opa! 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 Você se mexeu! Está morto! Só esses dois trouxos! Ai, última vez, hein! Ai, deixa eu fazer... Batatinha... Frita! 1, 2, 3! Ah! Ah! Ela vai me matar! Não! Você deixou as regras! Você deixou as regras! Bateu na boneca! Ah! Vai ser vazucado! Ah! Vai ser vazucado! Vai ser vazucado! Vai ser vazucado! Eu sou infinita! Eu sou infinita! E você imprindiu as regras! Toma! Toma! Agora você vai provar o coquetel molotov, velho! Aqui! Aqui! Pronto! Uh-ha! Está morto! Folha velhoca! Vai ser vazucado! Vai ser vazucado! Não! Não! Você me... Você me... Tacou fogo! Eu vou cuspir fumaça! Vai cuspir fumaça? Meu Deus do céu! Eu não acho nada pra te bater! Vai tá! Pigberta! Pigberta! Não me machuque! Não me taque fogo! Por favor! Toma! Vou saber! Quer saber? Vou ter que apelar! Apelar pra presa! Toma! Toma, velho! Toma! Toma! É! É mortinho! Batatinha frita! Um, dois... Tá vivo! Ai, meu Deus! Toma! Morreu! Isso! Levanta a mão, gol morto! Batatinha frita! Um, dois, três... Galera! Parece que... Batatinha frita! Um, dois, três... Realmente matou o velho! Mas eu achei essa história muito legal! E eu curti demais o velho 001 morrendo! Porque afinal ele era mó vacilão! Então é isso! Até a próxima aventura! Valeu, falou e fui! Fui!